Bom dia, gente querida. Vamos orar juntos no livro de Provérbios, capítulo 1, versos 8 e em diante. Salamão fala, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque será um diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, traguemo-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Nesse texto, Salomão está falando a respeito de um sentimento que havia naquela época, mas que há hoje também, que é o sentimento de que o mais forte tem o direito de tripudiar do mais fraco. Naquele tempo, os homens eram muito trogloditas, eram violentos, tinham um comportamento tribal. E aqui, Salomão está dizendo, se vierem, se vierem para te convidar, para usar de força, como bandos, para roubar dos mais fracos, não vá. Cuidado com a ganância, meu filho. Cuidado com os meios que você se utiliza para conquistar as coisas que você deseja. E, queridos, nós vivemos nesse mundo hoje. A violência impera. As pessoas, cada vez mais, estão se valendo de meios escusos, de meios errados para conseguirem o que querem. Em todas as áreas, não só materialmente, mas também dentro dos próprios relacionamentos. Nós vemos relacionamentos abusivos, maridos abusando de mulheres, filhos de pais. Em todo lugar, a lei do mais forte parece imperar e a sociedade caminha cada vez mais para o caos. Mas aqui a palavra de Deus diz que isso não é necessariamente o caminho de todos. Nós podemos ter a escolha de seguir a instrução da mãe, a instrução do pai, especialmente quando estes são pessoas que amam a Deus e que buscam a Deus. Então, agora eu quero orar juntamente com vocês, pedindo clareza nas nossas vidas, para as nossas decisões, para a maneira como nós vamos viver, como nós vamos nos relacionar uns com os outros, como nós vamos nos relacionar com Deus. Amém? Senhor Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor venha aclarar, Senhor, tornar claras nossas mentes, ó Deus. Ó Deus, que o seu amor seja como um compasso na nossa vida e que nos dê a direção. De forma, Senhor, que nós sejamos, Senhor, pessoas amorosas, Senhor, pessoas que agem para com os semelhantes, com amor, de maneira cordata, Senhor. Faça com que a sua verdade, Senhor, seja como um farol, Pai, que traga clareza e direção, Senhor. E que a sua paz, ó Deus, ela aponte o caminho e as nossas direções, ó Deus. Que seja a paz de Cristo que guarde os nossos corações, ó Pai. E eu te peço que a tua esperança dentro de nós seja, Senhor, como uma bandeira, Pai, que nos diga para onde devemos andar e quais são, Senhor, as bandeiras que nós devemos levantar nessa vida. Senhor, torna nossa mente clara, os nossos pensamentos totalmente clarificados, ó Deus, de maneira que nós não sejamos influenciados, ó Deus, por nenhuma doutrina. Que não sejamos influenciados, ó Deus, por nenhuma mentira do inimigo. Pai, em nome de Jesus, que todas as direções para onde nós possamos estar indo, Senhor, o Senhor esteja na nossa fronteira e na nossa retaguarda, Pai. Não permitas, ó Deus, que Satanás roube de nós a pureza, a sinceridade, ó Deus, a fé singela, a coragem, ó Deus, de fazer as suas escolhas, ainda que muitas vezes pareça ser muito mais diferente, Senhor. Eu quero orar pelas famílias, ó Deus, para que as famílias vivam segundo a tua vontade, que os relacionamentos, ó Deus, sejam relacionamentos cheios de amor, cheios de esperança. Senhor, que as pessoas andem em retidão, Senhor, em integridade, porque vivemos dias, ó Deus, em que cada vez mais, Senhor, as pessoas estão escolhendo caminhos errados. Ó Pai, abençoa-nos com esta clareza, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, que a tua palavra seja clara nas nossas vidas. Senhor, que nós não andemos neste mundo enganados pelas mentiras, ó Deus, pelos enganos, pelas filosofias, ó Senhor, que num primeiro momento parecem, ó Deus, parecem boas, agradáveis, mas nós sabemos que a tua palavra diz que há caminhos para o homem que parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Senhor, queremos andar nos caminhos de vida, Senhor, queremos andar somente nos caminhos da tua palavra. Senhor Deus, eu oro agora pelos meus irmãos que estão andando, ó Deus, se desviando de ti para que eles voltem. Eu oro, Pai, para que aqueles que estão sendo tentados recebam agora, neste momento, através do teu Espírito Santo, a clareza, aquela sensação de que o caminho pelo qual eles estão entrando é um caminho errado, para que eles voltem para o caminho de vida. Eu oro, Senhor, para aquele que está fraco, Senhor, que está quase abrindo mão da tua verdade, da tua palavra. Eu oro, Senhor, para que aquele que está sendo tentado, ó Deus, tentado a se entregar aos pecados, à prostituição, às drogas, ao engano, que ele volte para a tua palavra, Senhor. Senhor, eu oro para aquela pessoa, Senhor, que está enferma, Senhor, e que está, Senhor, no seu coração, talvez, questionando a sua fé, questionando se vale a pena continuar firme nos teus caminhos. Senhor, traz clareza para cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro, Pai, para que as escolhas corretas sejam escolhas que eles façam, Senhor, desde os momentos mais termos da sua vida, que pais ensinem os filhos a andarem na palavra, Senhor, para que quando chegar o momento da prova, da tentação, quando forem para a universidade, quando forem para o mercado de trabalho, Senhor, eles se lembrem das tuas palavras, dos teus sinais, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por esperança, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que nós confiamos na tua misericórdia, que é infinita, Senhor, e nas suas promessas. Senhor, queremos também te pedir perdão pelos nossos pecados quando nós erramos. Jesus, queremos pedir que a tua graça nos ajude a voltar para a tua vontade, Senhor, e que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre os teus filhos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor possa brilhar sobre nós o seu rosto. Que o Senhor seja gracioso, ó Pai, que o Senhor levante sobre nós o seu rosto. E o Senhor nos dê a paz, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora para que os teus filhos recebam a sua graça. E que a tua graça, Senhor, transforme, Senhor, as suas fraquezas em força, Senhor, as suas falhas no caminho de retidão, Senhor. Que o Senhor possa ajudar a cada um de nós, ó Deus, a realizar aquilo que é a tua vontade, Senhor. E que todas as coisas boas deste mundo, que o Senhor quer que nós venhamos a usufruir, Senhor, nós o façamos por causa da tua graça e não por tomarmos caminhos errados nem escolhas erradas, ó Pai. Ó Pai, eu te peço, derrama sobre nós a graça que é melhor que a vida, Senhor. Ó Deus, garanta que para cada um de nós haja uma porção de graça hoje, Senhor. E conceda, meu Deus, em nome de Jesus, que toda a tua vontade seja estabelecida em nossas vidas, Pai. Guarda-nos, protege-nos, ó Deus. Dá-nos a tua direção. Dá-nos a tua clareza, Pai. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.